Fala galera do youtube, tudo beleza? Aqui o Escrevido Gaming com mais um vídeo para vocês e hoje galera eu trago para vocês como obter o traje de lixeiro, então peço que vocês gostarem do vídeo deixem logo o like de vocês aí, se ainda não for inscrito no meu canal inscreva-se no nosso vídeo diário, meu canal é focado no GTA 5 ou mais, eu pretendo trazer outros conteúdos para ele também, então é o seguinte galera, agora começar aqui com o glitch, beleza? Você vai apertar start, vai em GTA Online, serviços, jogar serviços, criados pela Rockstar, missão competitiva e depois você vai em Porco Fardado. Depois que vocês entrarem na missão galera, vocês precisam ser o host, tá? E vocês vão estar indo aqui em roupa competitiva, colocando temático, não é temática dessa vez, é temático. E galera, é o seguinte, vocês vão precisar de um amigo, tá? Já vou convidar aqui um membro do comando, deixa eu dar uma olhada. Vou convidar o senhor camper, tá? Membro do comando. Lembrando galera, esse glitch que ele me ensinou foi viciado sempre, só que ele não me ensinou que dava para pegar o traje de lixeiro, só de policial. Agora eu tô pegando o traje de lixeiro, malandro. Então agora eu vou esperar o senhor camper entrar, tá? Já volto. Ó, já entrou. Então agora vocês podem entrar aqui. Bom galera, ele já entrou no serviço, agora eu vou iniciar. Vocês tem que ser da equipe dos criminosos, tá? Escolher o traje bem engraçado, que é o traje de lixeiro. E clicar em pronto para jogar. Agora começou a missão aqui galera, a gente vai estar pegando o traje de lixeiro aqui, olha, completo, tá? Tem até essa máscara zoada, se vocês quiserem trocar, dá para trocar depois. E agora a gente vai ir lá para a delegacia, malandro. Então galera, quando eu chegar na delegacia eu volto para vocês. Bom galera, eu tô chegando aqui na delegacia. Tô aqui de frente para ela, olha. Vocês vão andar pelo lado dela, tá? Vão pelo lado. Vão dobrar bem aqui. Bem aqui. Vocês vão ver essa garagem aqui da delegacia. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão estacionar o carro bem aqui. Vão sair do carro. Eu não sei se eu tenho o paraquedas, então eu vou ligar para a Meriwether, tá? Tá ligando para a Meriwether aqui. Eu vou solicitar um helicóptero. Uma carona de helicóptero. Putz, tá indisponível. Deixa eu ver se eu já tenho o paraquedas aqui. Eu vou subir aqui em cima do carro e tal. Vou entrar aqui no Glitch. E vou simplesmente pular aqui, galera. Não, não tenho paraquedas. Então eu vou pegar o paraquedas aqui e já volto. Bom galera, consegui já o helicóptero aqui com o Sr. Camper. Agora a gente vai estar... Agora, só de você entrar no helicóptero, você já vai estar com o paraquedas, sacou? Só de entrar no helicóptero, já vai estar com o paraquedas. Para certificar que está mesmo com o paraquedas, você voa só um pouquinho assim, olha. Só um pouquinho para o paraquedas ficar no seu personagem. Agora é o seguinte galera, vocês vão estar indo para cá com o helicóptero, tá? Porque a gente parou em cima da ponte ali, então agora eu estou indo para cá com o helicóptero. Para ficar mais perto, para ficar melhor. Pronto. Aterriça com o helicóptero bem aqui. Você já está com o paraquedas, tá? Agora é só você ir lá em cima do carro e tal. Salve o Sr. Camper, tamo junto tio. Aí agora, sobe aqui de novo, né? Faz o mesmo processo, só que agora você está com o paraquedas. Agora vem a parte mais difícil galera. Vocês estão vendo esse bequínio bem aqui? Vocês vão ter que pular no limbo, passar por esse bequínio e vai embora. No final do bequínio, vocês vão ter que dobrar para cá. Entrar aqui, ó. Dobrar para cá e entrar aqui. Só que a partir do momento que você sair do bequínio, você vai apertar L em 1 e R em 1. Que você vai mais devagar no paraquedas. E vai fazer essa curva bem aqui e vai entrar bem aqui, que vai entrar na sua garagem. Tá certo? Vou mostrar para vocês. Vou pular aqui. Estou com o paraquedas, ó. Agora eu já usei o meu paraquedas. Eu vou entrar nesse bequínio que eu mostrei para vocês. Vão me acompanhando no mapa, dá uma ligada. No final do bequínio, eu vou apertar R em 1 e L em 1 para mim ir mais devagar. Estou indo mais devagar agora, tá ligado? Droga, não deu certo. Vou tentar de novo para vocês e vou mostrar. E aí E aí Eu acho que isso não é uma ligada social. Bom galera, fiz o mesmo processo. Peguei o helicóptero de novo para eu pegar o paraquedas. Agora eu vou estar tentando de novo aqui entrar no glitch. E fui! Lembre-se que tem que passar por esse bequínio aqui, tá? Vou estar passando por ele agora. Passando pelo bequínio maroto e tal. E agora sim você vai estar fazendo a curva aqui para entrar na sua garagem, malandro. Ó, buguei na minha garagem. Dá uma ligada. Estou na minha garagem já, ó. Meus carros aqui, tudinho e tal. Agora você vai entrar no seu apartamento. Yeah! Entrando no seu apartamento, você vai lá no seu guarda-roupa. É para salvar o traje, né? Depois vocês podem estar tirando essa máscara, tá? Dá para tirar. Oi, oi, Vitor. Tudo bem? Tá. Agora você vai... Simplesmente vai salvar seu traje aqui. Eu não vou salvar ele porque eu já tenho, eu acho. Aí vocês salvem aqui. E depois é só vocês saírem da missão de boa, tá? Eu queria agradecer ao Sr. Campion por estar contribuindo com o vídeo e ao viciado sempre por ter me ajudado a mostrando esse glitch. Então é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês me gostaram. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês aí. Se ainda não for inscrito no meu canal, inscreva-se no nosso vídeo diário. Galera, minha PSN não está mais na descrição do vídeo, tá? Eu não aceito em ninguém mais. Eu jogo no PS3. Agora é só vindo pelo comando para jogar junto comigo, tá? O comando está na descrição do vídeo. E para quem joga no PS4, minha PSN do PS4 está na descrição do vídeo também, mano. Não se esqueça de dar uma olhada na descrição do vídeo porque tem minhas redes sociais, tem canal de parceiros. Tem muita coisa legal para vocês verem, beleza? Então é isso, galera. Valeu, falou e até a próxima.